foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Finícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, muitos, creendo-se, converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez, chamados cristãos. Etapas de uma igreja missionária. Etapas de uma igreja missionária. Estou dando esse tema ao texto, porque no capítulo 11 nós vamos perceber que essa igreja de Antioquia se torna um celeiro. É uma igreja que se torna um celeiro de missionários e de obreiros, assim, da melhor qualidade, levantados por Deus e preparados pelo Senhor nosso Deus. E aqui nós vamos ver que há três etapas nesse texto. Há uma primeira etapa de uma ação evangelística de pessoas que ficaram no anonimato. Nós não sabemos quem elas são. No segundo momento, há uma ação, agora já de cunho diferente de pessoas que já ouviram o evangelho, de um obreiro que vem para encorajar a igreja. E no terceiro momento, este obreiro que foi levado para encorajar a igreja, que é um sujeito, assim, extraordinário, um homem de Deus precioso, ele percebe, ele tem sensibilidade, e ele sai à procura de um outro obreiro. Que, por certo, o texto não registra, mas que tem qualidades e a capacidade que ele não tinha, e que, portanto, iria suprir e fazer a junção. É um homem extremamente humilde. Então nós vemos a primeira fase que tem a ver com a pregação do evangelho, com a evangelização em Antioquia, depois a exortação, ou o encorajamento, que é dado àqueles que se converteram, e depois o que nós podemos chamar essa terceira etapa mais discipuladora. Mais discipuladora. Mas eu chamo a sua atenção com a sua Bíblia aberta, porque esse texto, como nós falamos domingo passado, a Lucas vem como que preparando para fazer a transição definitiva, a retirada da cena de um obreiro, que é importante, que é coluna da igreja de Jerusalém, que é Pedro, um homem que assume a dianteira desse trabalho, e que, na pena de Lucas, ele, então, vai detalhando essas ações de Pedro, mostrando outras ações da igreja, especialmente a partir da perseguição, e Lucas vai como que preparando a transição para mostrar que um outro personagem, um personagem que foi um carrasco para a igreja, um perseguidor da igreja, o maior perseguidor da igreja, homem que arrastou mulheres e homens, homem que mandou prender e também deu seu voto para que pessoas crentes ou cristãos fossem assassinados, e ele vai, então, como que preparando para mostrar que, a partir do capítulo 13, aqui Lucas já começa a sinalizar, ele, então, será o personagem que vai ocupando as páginas do livro de Atos. Mas também nós podemos notar, nesse texto, nesse contexto de transição, que Lucas tem também o objetivo de mostrar esse aspecto da obra missionária vencendo o aspecto geográfico e cultural. se você olhar no versículo de número 18, que tem a ver com aquele relatório de Pedro, que Lucas registra, porque ele pregou para um gentio, porque, sendo ele judeu, foi na casa, ou, sendo ele Pedro judeu, foi na casa de um gentio, coisa que não era permitida e nem aceitável, mas, sendo vencido por Deus, e sobre a orientação de Deus, ele vai até a casa de Cornélio, prega o Evangelho, e, bem, ele não terminou a mensagem, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sobre toda a sua casa, sobre todas aquelas pessoas que ali estavam. E, então, Pedro entende que o Espírito que foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, no capítulo 2, é o mesmo também que está sendo concedido aos gentios, e que, portanto, é legítimo conceder também o batismo aos gentios alcançados pelo Evangelho. Lucas vem com esse tom, com essa ênfase, para mostrar esse aspecto em que o Evangelho está vencendo esse elemento geograficamente falando e culturalmente falando também. Porque, quando nós lemos o versículo 18, preste atenção na expressão que aparece nele, e depois aparece uma expressão semelhante no versículo 20, quando o texto diz assim, logo, também aos gentios. É muito importante isso dentro daquilo que Lucas está registrando para mostrar que o Evangelho que foi pregado aos judeus também foi pregado aos gentios, e os gentios também estão nesse plano de Deus. Dessa manifestação do Evangelho que alcança gentios e gentios que recebem também a dádiva, preste atenção nisso, a dádiva do arrependimento. Se, por um lado, é exigido que o homem se arrependa, que o homem se curve diante de Deus, por outro lado, é Deus que dádivosamente, concede também o arrependimento. Concede a fé salvadora, concede a bênção da regeneração, e concede também a bênção do arrependimento. Sem essa manifestação dádivosa, graciosa de Deus, não é possível que os homens se arrependam, muito embora a palavra insta os homens a que se arrependam. Mas é Deus quem concede também o arrependimento, é o que a Bíblia ensina. Aí você vai para o versículo 20 e você vê uma expressão que é semelhante. Quando então diz assim, falavam também aos gregos. Vejam só que Lucas, ele vem fazendo o registro do Evangelho que ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, que alcança outros povoados, outras cidades fora de Jerusalém, para mostrar que aquela ordem do Senhor Jesus, lá do capítulo 8, do capítulo 1, versículo 8, efetivamente está sendo cumprida. A igreja finalmente está realizando aí, Lucas então, além de falar desse aspecto geográfico, fala também do aspecto cultural. O Evangelho que alcança judeus, que transforma judeus, também transforma os gentios, também alcança os gregos. Para mostrar que efetivamente, dentro desse contexto, a igreja de Antioquia vai se tornar, portanto, essa base missionária, de onde o Espírito Santo de Deus vai levantar efetivamente Barnabé e Saulo para enviá-los para que então dê início àquilo que nós conhecemos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas além disso, nesse contexto de transição, você vai perceber que parece que é como se Lucas fizesse uma interrupção, e para continuar ele como historiador, munido de fatos, de informações, sobre a ação evangelística da igreja, ele então volta a um episódio que é conhecido do povo de Deus naquele momento. Que é um episódio que culminou com a morte de Estevão. E aí ele fala, traz essa informação para mostrar como que o Evangelho chegou nessas cidades e de modo particular em Antioquia. Quando ele então diz assim, então os que foram dispersos, e aí veja só a expressão que ele usa, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam, e aí ele diz, até a Finícia, Chipre e Antioquia, anunciando, não anunciando, melhor dizendo, a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns teólogos estão tendentes a pensar que eles focam na cidade de Antioquia, um grupo, só os judeus, por conta de preconceito. O texto não é claro em dizer o porquê que nesse primeiro momento, ou que nesse registro de Lucas, algumas pessoas que são carregadas ou que foram impulsionadas por conta da grande tribulação que culminou com a morte de Estevão, estão pregando apenas para os judeus. Mas é interessante notar que numa mesma cidade, numa mesma cidade, evangelizadores, pessoas comprometidas e que entendem que o evangelho tem que ser pregado, vai surgir dentro de uma mesma cidade dois tipos de pessoas para as quais o evangelho será anunciado. Porque o mesmo texto, no versículo 21 ou 20, diz assim, alguns deles. Bom, no meio dessa multidão, dessas pessoas que foram levadas pela tribulação, pela perseguição que ocorreu lá em Atos, registrada em Atos, capítulo de número 7, em Jerusalém, no meio também dessas pessoas que pregaram apenas para judeus, também alguns, de Chipre, de Sirene, que foram até a Antioquia, falavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho. Essa é a primeira etapa dessa igreja que se torna uma igreja que vai se tornar, dentro desse registro de Lucas, uma igreja que se torna uma base missionária. E a primeira etapa, irmãos, é que para essa igreja foi pregado o evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. É muito importante isso, porque não existe igreja que não tenha ouvido o evangelho. um lugar onde tem ajuntamento, um lugar onde comparecem pessoas que têm até esse aspecto institucional, estrutural, sistematizado das suas crenças, mas que pessoas que não ouviram o evangelho não se podem chamar tais pessoas de igreja. Aliás, o texto chega a dizer lá em Lucas, ou em Apocalipse, que é sinagoga de Satanás. Só surge igreja, só pode ser considerado igreja, quando o evangelho anunciado dentro dessa dinâmica da igreja, da sua ação missionária, ela não sonega aquilo que ela tem que transmitir às pessoas. O evangelho do Senhor Jesus. E é interessante que aqui esse grupo não faz menção para os gregos de Jesus Cristo. Eles fazem menção do Senhor Jesus. Talvez, por conta, dentro daquele contexto, esse conceito de senhorio era mais familiar, era mais conhecido. E o que está sendo registrado por Lucas, que esse evangelho, que é o evangelho da Boa Nova, que chama os homens para que se aproximem de Deus, para que recebam o perdão de Deus, para que sejam curados por Deus, para que sejam reconciliados por Deus, é um evangelho também que traz no seu bojo o senhorio de Jesus. De que as pessoas que escutam, que ouvem esse evangelho, precisa ter a noção que o comprometimento com esta mensagem que é anunciada, que traz alento também, tem esse aspecto de que agora, ou doravante, essa pessoa terá um compromisso com alguém que é senhor. Não é igual a nós. Ele é maior do que nós. Ele existe em nós. Uma postura, porque ele é o senhor. Ele é o senhor. essa é a primeira etapa dessa pregação. E juntamente com essa pregação, irmãos, destes irmãos que o texto não faz menção dos seus nomes, entretanto, sobre estes irmãos que pregavam o evangelho em Antioquia, estes irmãos não estavam sozinhos, porque a expressão que aparece a mão do senhor estava com eles, é uma expressão para falar que o poder de Deus, que aquele mesmo poder capacitador, que aquela mesma unção que os apóstolos receberam por ocasião do derramamento do Espírito Santo, é esse mesmo poder que está operando na vida daqueles que anunciam o evangelho, que contam as boas novas para que as pessoas saibam do grande amor de Deus e das implicações também sobre aquilo que envolve a escatologia e o futuro e que portanto o tempo da oportunidade de salvação é o tempo de hoje, é o agora e a assistência do Espírito Santo portanto faz com que essa mensagem do evangelho faça com que muitos creiam, com que muitos se convertam ao senhor, ao senhor. E aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe, eu conversava ontem com o seminarista Luciano, cadê ele? Está aí, Luciano? Está não, não é? Irmãos, não tem poder de Deus onde não se prega o evangelho. Essas coisas não se dissociam. Você pode ouvir muito barulho, você pode ver muitos movimentos, coisas esdrúxulas, coisas que você olha assim e pode até causar um tipo de impressão e você pensar que ali tem manifestação de poder de Deus. Não tem, irmãos. Poder de Deus está sobre aqueles e no ambiente onde a boa nova é pregado de modo genuíno. Não há poder de Deus onde não se prega o evangelho. Não há manifestação do poder de Deus transformando e levando pessoas à fé em Jesus Cristo e convertendo pessoas onde não se prega o evangelho. o que pode se ter ali é o que eu vou chamar metaforicamente de fogo de palha. Mas onde tem pessoas, não importa se elas são, se elas têm títulos, se elas são líderes, se elas são oficiais da igreja dentro da configuração como nós servimos, onde tem pessoas que pregam o evangelho, sejam elas leigas, permita-me usar esse conceito, ou não, o poder de Deus, a mão de Deus é sobre essas pessoas. eu quero te dizer que quando você for pregar o evangelho, for pregar o evangelho, pelo entendimento da natureza, da missão, da igreja, você não estará sozinho, Deus estará com você, a mão de Deus estará com você, o poder de Deus estará sobre a sua vida e quando você abrir os seus lábios, a mensagem vai alcançar o seu propósito. Creia nisso, pode fazer isso, munido e apoiado nessa verdade de que a mão de Deus é quem nos usa, é quem nos utiliza, é quem manuseia a nossa vida no abrir da nossa boca para que pessoas ouçam, muitas pessoas, e creiam, e se convertam. Essa é a primeira etapa dessa igreja missionária, igreja que ouve o evangelho, igreja de pessoas que são assistidas por Deus, igreja onde há a manifestação do poder de Deus que transformam as pessoas. Mas daí nós chegamos à segunda etapa, por quê? Então, a notícia daquilo que está acontecendo não é a primeira vez que a liderança em Jerusalém é informada sobre tais acontecimentos. Você deve se lembrar que quando o Felipe, por conta da perseguição, foi para a cidade de Samaria e os vilarejos em torno de Samaria, e que os resultados, os efeitos da pregação do evangelho em Samaria fez com que a notícia chegasse aos apóstolos, a liderança lá em Jerusalém. Aqui, da mesma forma, só que geograficamente, mais distante. Porque a Antioquia da Síria, ela fica no norte de Jerusalém, cerca de 500 quilômetros. Mas essa notícia, então, é pegada e levada, carregada, e chega em Jerusalém. E diz o texto assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E então, irmãos, desta feita, eles não enviam os apóstolos. Em Samaria enviaram os apóstolos, e no meu entendimento, era para romper alguns elementos preconceituais da resistência que havia entre judeus e samaritanos. Aqui, entretanto, eles, então, chamam um homem e não poderia ser pessoa melhor para ir para essa região. Porque Barnabé faz jus ao seu nome. Barnabé é o filho da exortação. O seu nome representa exatamente as suas ações, o seu modo como ele lida, a sua relação com as pessoas. Ele, ao mesmo tempo que é um homem firme, ele é um homem cujo coração é regado de amor, é um homem sensível. Foi este mesmo homem quando a igreja de Jerusalém não tinha disposição para receber Paulo. Ele pavimenta um caminho, ele é um elo para fazer com que essa recepção acontecesse. E agora, este evangelho que está sendo pregado em território gentil para gregos, este homem é levantado e recebe uma missão para ir à cidade de Antioquia. E aqui, nós vemos que este homem, ele é a melhor pessoa para esta obra, para essa segunda etapa na obra da igreja que fica na cidade de Antioquia, por conta de quem ele faz, por conta daquilo que ele faz e por conta daquilo que ele era. Veja só aquilo que ele faz ao chegar na cidade, na igreja de Antioquia. Diz o texto assim, tendo ele chegado, a primeira coisa, vendo a graça de Deus. Ele é um homem que chega e ele é observador e ele tem um vislumbre, uma forma de olhar e o que ele percebe que está acontecendo ali, os efeitos que ele veem, as evidências do evangelho que foi pregado ali, ele sabe e ele tem certeza absoluta que aquilo é coisa da graça de Deus. De que a conversão, de que a fé daquelas pessoas, de que a mudança do evangelho na vida daquelas pessoas, daquelas famílias que ali estavam e que estavam sendo agregadas ao corpo de Cristo, é coisa da graça de Deus. E a segunda coisa que ele faz, quando ele vê isso, o que ele faz? Ele se alegra, ele se regozija, ele vibra, ele é um homem cujo coração é um coração apegado às coisas de Deus. Ele vem de Jerusalém, muito embora ele fosse de uma região próxima de Antioquia, que ele é da cidade de Chipre, mas este homem, o seu coração é rendido quando ele olha para aqueles acontecimentos, ele fica feliz. E nós precisamos aprender com esse tipo de gente, irmãos, com esse tipo de gente que olha para a obra de Deus fora dos nossos arraiais e que se alega com aquilo que Deus está fazendo em outros territórios, em outras cidades, em outras regiões, isso deve alegrar o nosso coração, encher o nosso coração de regozijo. mas este homem, ele ainda faz algo maravilhoso que faz parte do seu ministério. Além de se alegrar, ele então exorta a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Essa expressão firmeza de coração pode ser também traduzida por propósito do coração, trazendo a ideia da necessidade de uma vida santa. Este homem, além disso, exorta, encoraja as pessoas a que elas sejam perseverantes no Senhor, permanecessem no Senhor. É um homem encorajador, porque ele sabe que a decisão das pessoas por Cristo Jesus vai desaguar perseguições, reações hostis naquele contexto. Ele vem, portanto, se regozija, contempla os acontecimentos e é aquele homem encorajador. Meus irmãos, avancem. Meus irmãos, continuem. meus irmãos, não deixem o Senhor. Meus irmãos, sejam santos. Fiquem firmes. Avancem, meus irmãos. Existem Barnabés aqui nessa igreja, gente que aparece para encorajar crentes, para motivar crentes, para falar, meu irmão, desista não. Meu irmão, persevere. Meu irmão, estamos juntos aí. Gente que acolhe e gente que estimula os crentes. esse Barnabé era um homem fantástico. A igreja precisa, na sua realização missionária, de gente que prega, gente que vai na frente. Mas ela precisa também de pessoas de Deus que têm sensibilidade, de pessoas de Deus que têm o coração cheio de amor, de pessoas de Deus que querem ver a obra florescendo e pessoas sendo ajudadas e sendo enriquecidas. Mas o texto vai dizer também que este homem é a melhor pessoa para aquele momento por conta de quem ele era. Diz aí o texto. Porque era homem bom. Era homem bom. Este mesmo homem, lá no capítulo 4 de Atos, vendeu uma propriedade e pegou todos os recursos e colocou aos pés dos apóstolos. É um homem cujo coração é um coração generoso. Ele tem uma marca indelével que as pessoas olham e contemplam que essa vivência, que essa relação com as pessoas é marcada também por bondade. A essência deste homem enquanto ser humano cristão é marcada por esse elemento de bondade, de generosidade. Era um homem bom. Além disso, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. além disso, era um homem cheio de fé e por conta disso, de quem ele era e daquilo que ele fez, vejam, irmãos, o resultado. E muita gente se uniu ao Senhor. Gente que tem essas marcas, gente que se alega com a obra de Deus, gente que compreende a graça de Deus, gente que encoraja o povo de Deus, gente que tem o coração bom, que tem a alma cheia do Espírito, cheia de fé. É instrumento agregador de pessoas que se achegam ao Senhor Jesus. Uma das coisas mais extraordinárias é estar ao lado de gente que anda com Deus. Uma das coisas mais fabulosas e encantadoras é estar perto de pessoas que a essência, que a vivência destila esse bom perfume de Cristo. Este homem chega e com a sua doçura, com o seu modo de ser, com o seu modo de compreender a obra de Deus, ele é esse instrumento captador, esse instrumento que agrega outras pessoas ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. E aí nós chegamos à terceira etapa, porque aí diz o texto que partiu Barnabé para as Tarsos, à procura de Saulo. Este homem é um homem assim, cujas as marcas não param por aí diante daquilo que nós mencionamos, é um homem extremamente humilde. Ele foi enviado para o Jerusalém, mas ele não pleiteia a liderança dianteira da obra missionária. Ele faz o que tem de fazer, ele realiza o que tem de realizar, mas ele reconhece que dentro desta dotação, dessa doação de Deus, tem pessoas mais competentes para fazer outras coisas que ele não conseguia fazer. Daí ele se lembra de um homem cuja pessoa é habilitada, com quem ele teve um tempinho para conviver, para perceber as qualificações de Paulo, de um homem que vai assumir definitivamente. Ele não tem a síndrome do status da liderança, ele não tem. Gente que se sente ameaçada na liderança é porque não compreendeu as coisas dessa dinâmica do Espírito Santo de Deus, cujos membros recebem elementos para promoverem a edificação e a maturidade da igreja. Ele, portanto, deixa os cristãos ali em Antioquia e sai à procura de Saulo. Vai para uma região que fica cerca de 200 quilômetros de Antioquia, porque ele entende o valor, ele entende a importância de Saulo de Tarso na cidade de Antioquia. E tendo encontrado, ele traz este homem e aí o texto fala que nessa terceira etapa há esse aspecto do discipulado. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Ele traz este homem que foi criado aos pés de Gamaliel, do rabino, mais importante naquele contexto. E Paulo é um homem preparadíssimo. E Paulo senta com pessoas e Paulo agrega uma multidão. Eu penso que ensinar envolve esse aspecto do discipulado, do transmitir o conjunto das verdades eternas no que tange a fé. Mas ele também não deixa de falar para as pessoas que ainda não tinham escutado o Evangelho. são três etapas. A igreja, por meio dessa ação do Espírito Santo de Deus, tem gente que vai na frente e prega. Outras pessoas vão depois e consolam e exortam. Outros vêm com este tom de poder sentar, discipular, transmitir verdades para tornar essa igreja uma igreja madura, uma igreja preparada, uma igreja que tenha condição de cumprir a sua missão. Cumpramos a missão de Deus, compreendendo essas esferas. Elas podem acontecer simultaneamente. Um prega, outro no mesmo instante ou no mesmo contexto encoraja, outro mais adiante no mesmo contexto discipula, mas pode acontecer também por meio de etapas. Vem uma, mais tarde vem outra e logo depois surge uma nova etapa. para que finalidade? Para que o povo de Deus se torne um povo maduro, um povo fortalecido. Ah, queridos, o meu desejo do coração é ver a nossa igreja cada vez mais engajada na obra missionária, pregando o evangelho. O meu desejo é ver cada vez mais homens e mulheres, moços e moças aqui neste lugar onde Deus nos colocou encorajando a outros crentes, exortando a outros crentes para que eles avancem, para que não fiquem parados, para que realizem a obra do Senhor, para que sejam consolados. O meu desejo é que Deus mais e mais levanta as pessoas que têm condição, que recebeu de Deus para ensinar outras, discipular outras. Uma igreja que não é discipuladora, uma igreja que não discipula os seus membros uns aos outros, é uma igreja infante na fé, que tem uma fé poeril, é uma igreja que não aprendeu ainda a essa substância necessária para cumprir a sua missão. Que Deus nos ajude, que Deus levante pessoas, que Deus nos use nos nossos dias e na nossa geração para a glória de Deus. Eu quero nesse momento pedir a sua atenção, cadê a família M? Família M está aqui dentro ou está lá? Amém. Amém. Amém.